A desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no país continua gerando impasse. Isso porque o Congresso aprovou a prorrogação da medida, mas o governo editou uma medida provisória para voltar a onerar a folha. A MP do governo foi debatida na manhã de hoje pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em uma reunião com líderes partidários. Pacheco garante que a Casa vai decidir sobre a medida ainda neste mês. O presidente do Senado se reuniu nesta terça-feira com líderes de partidos na Casa. Os parlamentares afirmam que a medida provisória, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de dezembro, é inconstitucional porque revoga uma decisão do Congresso. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027 está numa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Logo depois, o presidente Lula vetou integralmente essa lei, e em seguida o veto presidencial foi derrubado pelos parlamentares. O texto aprovado pelo Congresso permite que empresas de 17 setores da economia troquem alíquotas de 20% por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. O dinheiro que sobra e seria utilizado para o pagamento de impostos deve ser utilizado para a contratação de mais pessoas. O objetivo da política pública da desoneração é contratar pessoas, é gerar empregos, é dar competitividade a setores intensivos de mão de obra, porque senão qual será a solução? A demissão ou a substituição? Pela robotização, pela automação, pela inteligência artificial, pela pejotização, substituindo o empregado de carteira assinada, o pai e mãe de família que com o suor do seu rosto coloca o pão na mesa da sua casa. Nenhum de nós aqui é refratário a discutir propostas de aperfeiçoamento à matéria. Nenhum de nós aqui é contrário a discutir propostas de alteração, mas que venha para o projeto de lei, porque o prazo de discutir essa matéria foi durante a tramitação de um ano do projeto e não agora após derrubada do veto. O texto da medida provisória estabelece a remuneração gradual da folha, semelhante à tabela do imposto de renda. Os 17 setores que mais empregam vão pagar 10% de INSS sobre a parcela de remuneração equivalente a um salário mínimo e 20% sobre o restante. Para outras 25 categorias, a alíquota até um salário mínimo será de 15% e depois de 20%. A mudança entra em vigor em abril. O governo afirma que está disposto a negociar. O ministro Fernando Haddad está de férias e só volta no dia 15. O presidente do Senado disse que quer ouvir Haddad antes de uma decisão. O que eu quero é sentar com o ministro e nós encontrarmos, em relação a todos esses institutos da medida provisória, de chegarmos num denominador comum. Aí a forma de fazer, se vai ser mantendo a medida provisória ou não, isso é até o menos importante. O importante é que a gente chegue a um acordo sobre o mérito disso e a possibilidade de discussão desse mérito no Congresso Nacional. Pois é, Rodrigo Pacheco aí todo na paz e amor, né? Vamos resolver no diálogo. Estava ontem no evento. Pois é. Só que aí a gente tem duas questões, né? Dois lados da moeda aí, Alex. A gente tem, de um lado, o governo federal que precisa de dinheiro para o Caixa para não entrar no déficit fiscal, ou seja, que as contas do governo não fiquem no vermelho, portanto, está puxando imposto de todos os lados para aumentar a arrecadação. E, do outro lado, a gente tem senadores da oposição pressionando o Rodrigo Pacheco para que ele devolva a SMP, porque é uma medida provisória, o governo vai lá, toma a decisão, o Congresso vai ter que analisar essa medida. O que esses senadores querem? Que o governo entre com um projeto de lei para o Congresso decidir sobre essa questão que já foi decidida. Lembrando que o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, fazendo com que essa desoneração da folha de pagamento siga. Portanto, a gente tem um impasse que Rodrigo Pacheco, a gente percebe, que ele não quer desagradar o presidente Lula, porque está muito alinhado com o presidente, mas também tem essa pressão do outro lado. E esses 17 setores que a gente já citou, estão muito insatisfeitos com essa oneração, reoneração que foi decidida pelo governo através dessa medida provisória. Interessante a gente analisar sob essa ótica, esse tom político, tanto de Rodrigo Pacheco no Senado, quanto do Arthur Lira ontem, ao não comparecer ao evento da democracia. Enfim, esse é o jogo político que a gente está mostrando aqui no Acrítica Notícia. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.